Fantástico! E eu montei a casa galera E o zumbi caindo ali da árvore, vocês viram? E eu montei essa casa aqui E eu também peguei muita coisa Olha quanto minério eu peguei na cavernosa Que eu vou mostrar pra vocês Eu também plantei aqui um monte de coisa de coco Que eu achei por aí Vocês podem ver aqui que tem bastante Então comida não nos faltará por causa do coco Toma na sua cara monarca Eu vi nos vídeos do monarca que ele sofreu muito com comida Mas aqui não falta não Aqui não falta porque nós temos muito coco Também temos uma laranjeira ai E a gente vai plantar mais Mas agora a gente tem espada de ferro Agora você não faz nada Ele dá umas lagadas de vez em quando E é meio bizarro isso Mas tudo bem, tudo bem, dá pra jogar tranquilo Vamos lá, vamos fechar aqui a porta E o que a gente vai fazer hoje Posso mostrar aqui pra vocês Acabou, acabou meu carvão Cara, é muito Muito a ore, eu queimei muito carvão Eu tinha muito, muito carvão E agora eu já não tenho mais nada de carvão Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou guardar tudo aqui nos meus baús Eu tenho os meus baús aqui E eu vou guardar as coisas neles, ó Guardar essas ore aqui todas neles Beleza, redstone também peguei um monte Peguei um monte de carne Porque tinha um monte de porco aqui em volta Então comida, não vai faltar galera Comida a gente tem de montes Ai que beleza né, que ótimo Um monte de comida pra nós Eu vou fazer também uma pá Porque eu peguei os itens errados pra pá Eu preciso de mais um desse Porque eu vou, eu achei Gravon Lá embaixo que eu preciso do Flint né Eu dei uma olhada aqui nos mods Nos itens e tal E cara, é muito mod É muito item, é muita coisa no jogo E vai ser muito difícil a gente conseguir É... fazer todas as coisas que tem no jogo Olha só, já ta de dia Opa, pera ai, deixa eu botar as coisas aqui dentro Eu vou aproveitar que ta de dia Eu vou, sabe aonde? Eu vou naquele pântano lá Onde a gente andou Cadê? É pra cá né, o que eu me lembro era pra cá É pra um lugar onde a gente passou Onde tinha muita teia de aranha E eu quero pegar muita teia de aranha Pra então assim, fazer uma cama Na minha casa, pra caso eu morra Eu nascer na minha casa novamente né Porque senão fica um saco Nascer toda hora lá Olha só esse daqui, que bizarro cara Iron gravel Ele da... Iron gravel water? Nossa, esse daqui da iron, será? Nossa, que coisa mais bizarra né cara Você acha um gravel que tem iron? Não faz sentido Faz sentido? Não sei Tem gravel no mundo Que faz iron, não sei E nós estamos aqui, é claro Com o nosso grande, grande Fantástico Submix Estamos aqui com o Submix O grande Submix Fantástico Submix Nosso aventureiro junto com nós né E o Submix é um cara muito legal gente Vocês não sabem, ele ficou me contando umas histórias aqui Enquanto eu estou jogando né E aí eu fico sempre surpreso com as histórias dele São sempre histórias muito geniais Ai, olha essa lama aqui cara, que horror Ah, sai da lama Nossa cara, tem um baita de um... Mano, tinha esse daqui antes aqui? Ahhhh Que ovelha bonita É uma ovelha com... com... com casco né Com... com chifre Eu já tinha visto elas Elas são bizarras Mas não era pra cá, era pra cá né Eu já marquei a minha casa ali ó Ah, olha só o que nós encontramos aqui O viadinho de novo Mas dessa vez você morre meu filho Por quê? Porque você tem carne, não tem? Que isso, que horror cara Peguei o cérebro dele? Que isso? Nossa, que horror cara Que que a gente faz com isso? Meu Deus, pera aí Brains Que que a gente faz com o cérebro? Eu não... Ó Dá pra fazer uma vara de pescar com o cérebro na ponta dela Pra que isso cara? Pra que isso? Bom, tudo bem Bah, mas vamos lá continuar andando Olha Ó o passarinho Ó o passarinho pequeno Morre passarinho pequeno, morre passarinho pequeno Ah, ele é muito rápido Eu não consigo pegar ele O poder dele é muito grande Então, eu marquei a minha casa ali atrás ó E... então a gente vai no sentido contrário dela Ver se a gente acha... Ah ali ó Floresta maluca É exatamente ali onde a gente tem que ir Na floresta maluca Pra pegar teia Que eu lembro que lá Eu ficava preso nas teias Ah, deixa eu matar essa ovelha aqui Que ela dá uma carne E ela também dá A lã dela Ótimo Ovelha deu lã? Deu lã Ótimo, deu uma lã Beleza, a gente tem que ir lá E pegar as silks, né? Que... olha Tem uma casinha aqui Essa casinha é de um player? É de alguém? Caraca, olha Uma casinha na floresta Na floresta linda Aqui na floresta de... De... olha, um esquilinho Ohhhh Vou matar o esquilinho Morre o esquilinho Ohhhh Ele não dropa nada Coitadinho Eu matei o esquilinho à toa Por que que eu fiz isso? Nossa, quanta coisa tem aqui dentro Nossa, cara Vai que é de alguém Eu não vou pegar nada aqui Vou deixar isso aqui tudo aqui Mas caraca Tem cheio de coisa aqui de... Da floresta, sabe? De plantação e tal Caraca, que louco Quem que vê essa casa aqui? Tem que botar uma placa, né? Eu vou botar uma placa na minha casa Porque caso algum player encontre a minha casa É uma placa lá e o cara vai saber Essa casa é do Fênix BR Productions NNF, né? E aí fica mais claro pra eles Mas vamos lá que a gente chega na floresta Ah, chegamos, chegamos já Nossa, tem um Enderman com uma mochila Olha, esse Enderman é da Hora da Aventura Porque ele tem na cabeça dele o... O amarelinho lá Esqueci o nome dele Não é? Não parece? Não, mas não é Tá, essa daqui é a floresta maluca Essa daqui já é a floresta maluca? Acho que não Essa daqui é a floresta do mal Mas aqui tem teia É isso que a gente importa Nossa, a floresta é do mal mesmo, né? Tudo preto e branco, cara Tudo horroroso Mas ali temos umas árvores coloridas Vocês conseguem ver ali no fundo? Tá, mas cadê as minhas teias? Ah, tá, entendi Agora faz todo sentido, né? Tudo volta... O que que tá acontecendo aqui? É um Enderman Ah, Enderman Enderman é um inferno, né? Eles ficam enchendo o saco Esse teleportation aí que eles fazem Pelo que eu sei Você faz uma wool com quatro silks Não é algo assim? Deixa eu ver Deixa eu ver se já dá pra fazer silks então Ups É, uma wool com quatro silks Como a gente precisa de mais do que uma wool Pra fazer uma cama? Como é que faz uma cama? Eu não me lembro como é que faz Nem uma cama, galera Olha isso O meu nível de jogar esse jogo Que isso? Ah, tá Três madeiras e três wools Tá bom, beleza Três madeiras e três wools? Ah, então já tenho Ah, tranquilíssimo Nossa, é muito fácil fazer uma cama Ah, rapaz Eu achava que era mais difícil Eu já tinha Até lá em casa Eu tenho duas wools lá em casa Se eu não me engano Então eu posso voltar Que beleza Nesse jogo aqui Como tem muitos e muitos mods, cara Eu percebi claramente uma coisa É... Você não vai nunca É... Faltar recurso Porque é muito recurso nesse jogo Então tipo... Comida Comida tem milhares de comidas Se for... Se for faltar minério Minério tem muito minério Nossa senhora Eu cavei uma caverninha Que eu chamo de cavernosa Porque pra mim ela é uma cavernosa Mas na verdade ela é uma caverninha Muito pequena, cara E o que eu achei de minério nela É fora da cogitação Sério É muito, muito minério nela Tudo aquilo que eu tenho de minério Numa caverninha Que eu demorei 10 minutos pra achar ela Nem isso Eu fiquei jogando um pouquinho aqui, né? E tal E uma coisa que eu quero falar pra vocês É que eu fiquei jogando, cara Que que é isso daqui, mano? Ah Bom, eu fiquei jogando É... Com... Ouvindo música, né? No Pandora Pra quem não sabe, Pandora é um site Onde você bota umas rádios e tal E ouve músicas de rádio assim e tal Tipo, você cria uma rádio com a banda que você gosta E ouve música E aí eu criei uma rádio Que era classical music E aí toca tipo Beethoven e tal Olha, eu botei essas árvores aqui Do lado da casa do monarco Só pra ele saber que eu tô por aqui, tá ligado? Ele vem assim e vê Tem umas árvores e ele fala Caraca, que que é isso? É as árvores do Fênix, monarco É as árvores do Fênix Então Aí tem as... As músicas clássicas, né? E aí começa a tocar uns Beethoven de vez em quando É muito engraçado jogar Minecraft Quando toca Beethoven, cara Certo? Vocês não... Vocês não fazem ideia De como é engraçado Inclusive Eu acho que eu vou até fazer isso Quando eu tiver lá No meio da caverna Vou botar um Beethoven O problema é que eu levo flag, né? No Youtube Se eu botar o Beethoven Mas eu vou botar pra vocês verem Um pouquinho como é que é Ouvir um Beethoven no meio da... Da... Da sua exploração da caverna É muito bizarro, cara Mas vamos agora Cortar essas árvores aqui Pra conseguirmos comida pra nós Porque eu estou com fome, né? Eu acabo meus cocos lá E a minha alimentação base é coco Por enquanto na era do futuro Minha base... Minha alimentação base Por enquanto na era do futuro É coco Eu não sei porque é isso Mas eu gosto muito de coco Vocês gostam de coco? Ah... Na vida real eu não gosto tanto de coco Mas aqui no jogo Caraca, coco é minha vida Vem cá, coco Nossa, quanto coco! Eu fico louco quando eu vejo muito coco, cara Eu fico muito feliz Eu fico... Realmente muito feliz Deixa eu cortar a última árvore aqui de coco Porque aí vai acabar E vai cair todos os cocos na minha cabeça Aí, cai coco Cai, cai, cai Cai! Dá até uma travada aqui Nossa senhora, cara De verdade, assim... Não tem nada melhor do que coco nessa vida Eles dão dois de... De... De carnezinha, né? A cada um que você pega Então eles são realmente muito bons Deixa eu botar aqui E vamos plantar de novo os cocos A gente vai botando um do lado do outro aqui, ó Simetricamente A gente vai botando simetricamente A gente planta E planta mais E eu... Eu tinha feito aqui uns quadrados Pra botar plantação que nem a do monarco Mas pra que plantação se você tem coco, cara? Sério, não tem... Não tem motivo Não tem motivo Quando você tem umas árvores de coco que nem eu tenho Não tem porque plantar... É... No chão as coisas E esperar crescer, demorar Não, porque... Árvore de coco cresce rapidinho É uma beleza, cara É uma beleza a árvore de coco É... É o futuro da humanidade Seria árvore de coco Se fosse tão fácil na vida real Árvore de coco Nossa senhora Árvore de coco E eu plantei em tudo quanto é lugar, né? E tem uma coisa que eu notei Que ali em cima Tem essas coisas bizarras Que não são nuvens, cara Não são nuvens Nuvens são essas daqui Essas coisas bizarras Eu não sei o que são Eu sei que um dos meus objetivos Vai ser isso Chegar lá nessas coisas bizarras E ver o que tem lá em cima delas Parece umas ilhas voadoras, cara Imagina se for umas ilhas voadoras Que nem a Terraria Que você sobe E tem umas coisas super daoras lá Eu queria muito que fosse, cara De verdade Mas... Eu acho que não é Bom, esperamos que seja, né? Quantas árvores de coco faltam? Falta mais árvores de coco ali, ó Vamos pegar os cocos aqui embaixo É muito coco, cara E o nosso objetivo nesse episódio também É dar uma olhada na caverna E pegar mais minério naquela caverna Porque, sério Tem muito, muito minério na caverna, galera Vocês vão gostar da caverninha Que ela tem bastante minério Mas... Fica até confuso, sabe? Fico meio perdido De tanto minério que tem lá Mas pegamos aqui Pegamos Aê! Bastante coco! Muito obrigado Cocorona Cocorona, pra quem não sabe É a deusa dos cocos E ela que providencia os cocos pra nós, né? Então, muito obrigado aí, Cocorona Por favor, agradeça a Cocorona aí no comentário Fala assim, galera No comentário aí, hein? Obrigado, Cocorona Muito obrigado mesmo, Cocorona Você salvou a gente A nossa alimentação base vai ser coco para sempre Porque coco é a vida A vida é coco Já dizia Malmé Malmé dizia muito isso, cara Era até chato, tá ligado? De vez em quando eu chegava assim E aí, Malmé, beleza? Beleza, Fênix? Siga com você Ah, tudo beleza Ah, a vida é coco Calma aí, Malmé Mas eu tô falando com você Como foi seu dia? Não, a vida é coco É muito chato, cara Ele falava isso direto Tinha vezes que ele, tipo Lucas quer falar nada além de A vida é coco Malmé, como é que foi seu dia? Você jogou bastante lá O jogo que você tava jogando Lá, o Minecraft Aí ele Ah, não A vida é coco E aí, pô, cara O cara não me responde, tá? Eu quero saber Mas, Malmé Não, a vida é coco Poxa vida Eu fico triste às vezes, sabe? Triste com isso Olha, já cresceu a coconeira aqui Caraca, mano Eu vou cortar essa coisa aqui Ela tá me irritando muito essa árvore aqui Pronto, vai embora Cai, cai, cai Árvore desgraçada Eu não gosto dessa árvore Tá, então nós temos uma casa muito boa aqui Muito bem conservada, né? Vocês podem ver por dentro dela Um design muito rústico Com dois andares Como eu disse pra você, ó Um andar, dois andares Eu adorei essa casa, sério, cara E tá ficando de noite já Que ótimo, eu fiz direitinho Eu vou guardar aqui algumas coisas E aí Ah, deixa eu fazer minha cama, né, cara? Pô, obviamente Tem que fazer a cama do fênix, né? A cama do fênix É necessária de ser feita Deixa eu pegar esse Ouak Ouak aqui E transformar tudo em... Nossa Senhora, quanta madeira Quanta madeira, meu Cristo Pronto Agora temos Agora estamos seguros Agora nós podemos fazer O que quisermos lá embaixo Na cavernosa Porque Porque assim, não colocou ali? Ué Ah, colocou, colocou ali, ó Olha só Beleza, agora a gente vai guardar Nossos itens aqui Ah, nossa Quanto coco eu tenho, cara? Meu Jesus Cristo Quanto coco eu tenho nessa bagaça Deixa eu guardar tudo E aí eu só vou ficar de coco e de carne aqui no meu inventário E claro, né? Com o sambix aqui no meu inventário Porque é claro, ele é uma parte fundamental da nossa vida Mas então, ó Eu cavei até aqui E aí aqui Já a caverna Eu mandei cavar pro lado aqui Porque aqui eu acho melhor Daí Se você for ver, ó Deixa eu só quebrar aqui Temos uma caverna aqui atrás também, ó Ô caramba Esse copper, cara É a coisa que mais tem no mundo E eu não sei se ele é útil Ah, olha só o que nós temos aqui Quantum Craft Temos um Ah Quantum Ori Nossa Senhora O que essa Quantum Ori faz? Vamos procurar aqui Quantum Ori Ahn Meu Jesus Caraca Olha isso, cara Meu Deus, já sei Eu vou virar um Quantum Man Eu sou um cara de Quantum Nossa Senhora Eu vou fazer tudo de Quantum Esse bloco que aparece e some aqui Caraca, cara Coisa maluca, velho Tem um computador também aqui de Quantum Meu Deus, o que você faz com o computador? Nossa, cara Quantum Ori Quantum Ori Tem duas Quantum Oris Tem um Quantum Teleporter Nossa Meu Deus do céu Velho do céu Jesus Cristo Quanta coisa Temos aqui a armadura de Quantum Nossa Jetpack Meu Deus Eu estou entrando no mundo da ciência Caraca Advanced Circuit Nossa É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer São as Quantum Quantum coisas que eu vou fazer Já achamos aqui algumas Quantum Oris Então... Então tá ótimo Já temos o nosso objetivo marcado aqui na nossa vida Nota na agenda aí Fênix vai ser o Quantum Man Que isso aqui? Ah, Redstone Redstone a gente já pegou muito Sério Eu já vou deixar essa Redstone Aqui se eu quiser é só descer dois andares da minha casa Já estamos aqui nesse lugar É... Me falaram nos comentários Para apertar G Que é... Aumenta o Brightness Muito obrigado galera Isso... Me ajudou muito mesmo Olha só Uma lead Ori aqui E... Essa... Essa Ori aqui... Ela é líder cara Líder Então... Como eu dizia Me ajudou muito isso Essa dica aí foi super essencial para mim É... A exploração fica muito melhor com isso E eu também não tenho que botar na edição Um clareamento para vocês Que é... Que fica meio porco né Fica melhor com esse clareamento aqui Do que o clareamento na edição Olha só Tem uns silicones aqui E eu não sei para que que serve Eita! Olha o Creeper ali mal malvado Vocês viram só dar uma cabecinha dele para fora Para que que serve silicone? Silicon... Silicon... Vamos ver para que 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 serve Ah... Olha só Para fazer um monte de coisa Ó... Silicon serve para fazer muita coisa É muito complexo cara Porque tem muitas máquinas Muitas... Muitas coisas Muito além da nossa imaginação Olha só o que eu achei Eu acho que... Eu acho que o monarco já encontrou isso daqui É uma ravina E nessa ravina tem petróleo E petróleo é essencial para fazer um monte de coisa Eu não sei se o monarco encontrou isso daqui não Mas olha quanto minério tem nessa ravina cara Para vocês terem uma ideia Como tem bastante minério no jogo ó A gente vê ali Carvão Copper, ferro Tinhori Eu acho que é Tinhori Não é? E... Qual que é isso daqui? Alumínio Tem alumínio também Tem silicone aqui Tem aquela azul ali que eu não sei o que que é Tem safira ali, não é? Aquela azulzona Tem o verde ali em cima que é o que a gente quer Quantum Copper Meu Deus tem muita coisa velho O redstone É muito, muito, muito minério Mas eu não vou explorar essa ravina agora não Deixamos para o próximo episódio Ou nem... O que que eu estou dizendo? Ou nem para o próximo episódio O que que é isso daqui? Limestone Olha só Limestone tem bastante no Creativerse né E a gente tem mais um monte de coisa aqui Mas o que eu quero encontrar É uma... Uma... Um diamante Porque se eu for ficar coletando... Ai ai Se eu for ficar coletando todas as... As paradas desse... Dessa... Dessa coisa aqui O que que é isso que está chovendo dali? Vocês estão vendo isso? São tipo umas... Sei lá... Umas partículas de... De gelo? Estranho Mas então... Se eu for ficar pegando todos os minérios dessa... Dessa cavernosa aqui... Cara... Nunca... Eita! Que que é isso? Ah! Ah! Meu Deus do céu! Ah! Morre! Morre esqueleto do satã! Caraca cara! Que que foi isso? Se eu for tudo mal? Mas como eu dizia... Se eu ficar pegando todos os minérios dessa... Dessa cavernosa aqui... Eu vou ficar um ano aqui... E só pegando minério... Não tem graça! Se eu quiser... Se eu precisar de algum minério... Eu volto aqui... E pego né? Não tem problema nenhum... Porque até então... É perto de tudo da minha casa... Então não tem porque eu ficar desesperado e pegar tudo rápido... Mas... Eu vou deixando aqui os minérios e vou estudar uma iluminada... Por aqui... Pra não nascer mais monstro! Que que é isso? Ah! Olha só que nós encontramos galera! Era exatamente o que eu pensava! Exatamente o que eu pensava! Encontramos... A casa do monarque! Não? Não é? Não é? Que lugar que é esse aqui? O monarque nos explorou isso aqui? Porque parece que... É... Ó! A casa do monarque é ali... A minha casa é onde? A minha casa é mais pra lá? Parece que... É uma caverna que o monarque explorou! Ou não! Não sei! Mas eu sei que aqui tem bastante... Bastante coisa! Não é? Aqui liga com a minha caverna! Da hora! Encontramos... Nós encontramos com a caverna do monarque! Então... Eu já tô perdido aqui! Tem muita coisa cara! É muito confuso a caverna! Tá! Se aqui tem... Tem essa... Tocha! Ou eu passei aqui! Ou o monarque! Agora eu fiquei confuso! Então pode não ser a minha... A minha tocha! Pode ser a tocha que o monarque botou! Entenderam? E aí... Fica a mais difícil situação monumental da ideia! Olha só galera! O que eu encontrei aqui? Um Essence Berry Bush! Que que é isso? No meio da caverna tem um... Negócio de planta! E tem também aqui, esse... Coppers... Ai, ai ai ai!! Ai! Me dá dano essa parada? Como assim?! Nossa! Apertei até a F5 sem querer aqui! Por que que isso daqui me deu dano? Eu peguei... Eu peguei a berry! Não pegou? Que isso? Concentrated Essences Berry Tastes like Creeper, nossa Nossa senhora, tem muita coisa que eu não sei Desse mod, galera Então se vocês souberem, me deixem aí na descrição Olha, quanto ouro Meu Deus Eu amo ouro, caraca Olha só quanto ouro, que beleza, que delícia Dá pra fazer uma espada de ouro agora O nosso símbolo vai aparecer Na Era do Futuro Quem diria, hein galera, quem diria Que o nosso símbolo vai aparecer Na Era do Futuro, muito bom Muito obrigado aí aos envolvidos Pelo ouro, porque realmente Eu precisava de ouro Eu também preciso desses carvões aqui, eu vou pegar bastante Mas então, como eu dizia Eu não sei nada desde aqui Então se vocês tiverem dicas para dar para mim Deixem aí nos comentários as suas dicas Porque isso é importante Então deixem aí nos comentários, que eu tô lendo os comentários Bastante, e aí Eu vou Não explodiu? Ah, deu lag no servidor na hora que ele explodiu Que beleza E agora, Creeper? Como é que você vai fazer, hein? Ah! Meu Deus do céu Cristo, pai, que susto que eu levei Mas beleza Então deixem aí nos comentários, que eu tô lendo os comentários E aí, a dica de vocês vai ser muito útil Para a série Cara, olha quanto redstone tem Aqui, cara É absurdo o que tem de redstone por aqui Mais ouro Nossa, mano, é muito fácil achar minério nesse jogo Nesse mod aqui Ah, olha só o que nós encontramos aqui Gravel Gravel, Gravel, Gravel Sabe aquela música? Gravel, Gravel Gravel me lembra? É Gravel Não sei porquê Gravel me lembra? Gravel Cadê meu flint, hein? Tô querendo flint, hein? Cadê você, flint? Eu vou ter que ficar botando o Gravel no chão? Ah, achamos um ali, ó Deixa eu botar uma Gravel aqui Achamos um flint aqui Será que eu vou ter que ficar botando o Gravel no chão E procurando para achar mais flint, cara? Que sacanagem, né? Eu quebro mil negócios de Gravel E só dropa um flint Outro flint Só tem dois flints Só tem dois flints Nossa senhora Esses flint e estudo, viu? Muito difícil esses flint e estudo Entenderam? Entenderam a piada? Flint e estudo Ah, eu sou muito engraçado Que isso? Eu voltei no tempo, galera A era do futuro virou a era do passado Porque eu voltei no tempo Que bizarro, cara Isso acontece difícil quando isso Dá uma lagada no servidor E aí a gente volta no tempo É muito... Sai! Morcego desgraçado O Batman tá querendo ferrar comigo, galera Ué, não consigo entrar aqui? Ué? O que tá acontecendo aqui, cara? Temos um paradoxo no tempo ali Tá, agora deu bastante flint aqui O que é isso? Ah, diamante! Nossa senhora! Caraca, quanto diamante! Mas quanto diamante mesmo, galera Já tamo feitos de diamante, né? Nossa, é muito mais fácil De achar diamante nessa série Nesses mods aqui Caraca, mas é absurdamente mais fácil Não tive nem que chegar perto da lava Eu tô na minha caverninha normal aqui E olha quanto diamante a gente achou Isso quer dizer, sabe o que, galera? Quer dizer que diamante Não é o minério mais poderoso do jogo Isso deixa bem claro isso, cara Porque, com certeza Tem coisas mais raras e mais poderosas que ele Porque se é tão fácil achar ele É, tem coisa mais difícil, né? Tem moço mais poderoso Então, tipo, o mundo... Porcaria! O mundo padrão do Minecraft Que é o mundo com Creepers, Enderman e tal É fraco pra esses mods Esses mods adicionam milhões de coisas mais poderosas, cara Isso que a gente vai descobrir nessa série Cara, vai ser muito maneiro essa série Mas eu só consigo fazer com vocês Dando umas dicas Porque senão eu vou ser um noob na série Então, eu preciso dar dicas de vocês Pra me ajudarem a fazer tudo isso, galera Então, por favor, deixem nos comentários aí Dicas Vai me ajudar bastante O que é esse morcego que é aqui? Sai, morcego! Vai embora! Vai embora, morcego! Esse morcego tá enchendo meu saco É o Batman, né? É o Batman... Cara! Vai... Morre, Batman! Cadê você? Sumiu! É o Batman, né? Ele some do nada É normal isso pra ele Aqui! Matei! Matei! Até solucei enquanto eu matei ele Vocês ouviram isso? Esse foi o capeta O capeta tenta não se comunicar comigo O capeta de vez em quando ele cola assim E fala Fênix! Eu falo Sai, capeta! Ele tá bom! Ele vai embora Isso é muito chato Muito chato mesmo O capeta direto veio falar comigo, cara Mas às vezes é importante, né? Vai que é Eu não sei Eu sempre nego ele Teve uma vez que eu aceitei Foi tipo assim Fênix! Fala, capeta! Ó, finalmente eu posso falar? É, fala! Ó, eu não acredito que eu posso falar Fênix! Muito obrigado! Sério, de verdade! Muito obrigado! Ah, vai se fuder, capeta! Aí eu não falei mais nada com ele E foi a única vez que eu falei com ele Eu dei uma chance, tá ligado? Pro cara Mas aí o cara, ele simplesmente Não quis falar comigo direito E aí eu falei Ah, então você é um desgraçado Outro alumínio? Mas essa alumínio aqui é diferente, não é? Ó, tem uma Tem essa alumínio Não tem Ué, estranho Essa pedra aqui não parece a de alumínio que eu conheço Que bizarro, cara Tá, eu vou Eu vou Fazer Olha, mais Mais lidiol Essa lidiol é bonita Quantum Tem bastante quantum que eu achei aqui Eu vou pegar mais diamante E aí eu vou voltar pra casa Ah, olha só Tem essa alumínio Aure do Galactic Craft Só que tem também Essa outra alumínio Aure do Tinker's Constructor Então São dois alumínios que tem no jogo É uma confusão Ah, rubi Caraca, achei rubi, cara Que que é isso? Uma aranha panda Uma aranha panda Mata aranha panda Mata aranha panda Mata aranha panda Que barulho é esse? Ah, é a cachoeira Ah, faz todo sentido agora Uma cachoeira Isso daqui, gente Caramba Olha só Olha só, galera Eu achei uma Uma Uranium ore Caraca E olha isso Eu tenho umas quantum dust aqui Tem um monte de quantum dust Pode crer Mas uranium ore, cara Como assim? Como é que eu Meu Deus, velho Urânio Urânio É pra fazer uma bomba nuclear? Eu acho que eu vou fazer uma Um reator nuclear, né Pode crer Verdade Verdade Para fornecer energia Urânio é necessário Para energia Hum Interessante Interessante Beleza, galera Pegamos aqui 42 diamantes O que é uma Cacetada de diamantes Meu Deus do céu Estamos ricos de diamantes Mas O único porém É que Agora eu tenho que voltar Pra casa E pra voltar pra casa, cara É muito longe Eu queria muito Ter um teleporte Pra casa, cara Isso é uma coisa Que me falta Na vida Eu até me mataria Meu Deus O que aconteceu Aqui nesse lugar? É petróleo pegando fogo? Caraca Mano, mas o que tá acontecendo? O petróleo tá expandido Ali embaixo? É isso? Caramba O que aconteceu aqui, cara? Eu vou tampar esse Essa Essa bagaça aqui De lava Porque aí Eu impeço Com que continue Esse derramamento Essa destruição De petróleo Que é desnecessária Aí no mundo E tem água Debaixo do petróleo Então a água Tá sobrevendo o petróleo Mas tem muito petróleo Aqui Meu Deus Esse lugar aqui É cheio de coisa Tem mais diamante ali Aquilo ali é diamante Nossa senhora É cheio Cheio de coisa mesmo Esse lugar Esse lugar aqui É uma fonte É uma beleza De lugar Pra você começar o jogo Meu Deus O céu O monarca O monarca achou Um belíssimo local Pra casa Viu Queria dizer não Mas Ai Que que é isso? Caraca Caiu um monstro Do céu Em mim Tá Eu vou pegar o diamante Tá aqui E aí eu vou direto Pra casa Não sei como Que eu vou pra casa Mas eu vou Eu vou arranjar um jeito Olha só O que a gente encontrou Galera Olha lá Ali na frente Uma mina abandonada Eu até marquei aqui No meu No meu negocinho A mina abandonada Pra gente saber Onde tem uma mina abandonada Caso a gente queira Explorar ela Depois Fantástico Uma mina abandonada É uma coisa muito boa Então Que bom Que eu encontrei uma Sempre tem muita coisa nela Mas Agora sim Eu vou finalmente Voltar pra minha casa Eu prometo pra vocês Galera Olha só O que nós encontramos Aqui No caminho Da minha casa Enquanto eu estava Indo pra minha casa Olha só O que eu encontrei Eu encontrei A casa do monarca Cara E olha só O que eu vou fazer Aqui É o seguinte Como essa é a casa do monarca Eu vou Marcar ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Uma conexão Entre a minha casa E a casa do monarca Subterraneamente Pra não termos Que fazer O que eu estou tentando Fazer agora Que é ir pra minha casa Mas eu vou fazer isso Da minha casa Que é mais fácil Porque aqui eu estou Meio perdido Eu não sei nem onde eu estou Pra falar a verdade Olha só Ah minha casa está aqui Olha só Que casa linda Ai que orgulho Dessa casa Que orgulho Dessa casa Cercada por Árvores Ninguém consegue passar Olha só A casa é cercada Por árvores Que coisa mais fantástica Deixa eu marcar aqui Casa Essa é a minha casa Ela vai ser preto Aranha Com licença né Com licença né Como é que tem um creeper Dentro da minha casa Que absurdo é esse Ô creeper Seu maluco Eu vou é matar você Meu Deus do céu Que bom Que creeper não quebra nada Nesse jogo aqui Nesse mod Que beleza Bom Chegamos aqui em casa galera E olha só Quanto diamante eu peguei Eu peguei Cinquenta e oito diamantes Não é brincadeira Cinquenta e oito diamantes Por apenas Trinta e nove 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 Você pode comprar Agora É realmente isso galera Cinquenta e nove diamantes Cinquenta e oito Cara Fantástico Eu nunca esperava Que eu ia pegar Tanto diamante Né Assim de primeira Foi bem fácil mesmo Então a gente já tá Completo de diamante Completo de De tudo Cara A gente não precisa de mais Nada do Do Minecraft comum né A gente tá full Diamond Até de armadura Então Estamos ótimos né De saúde Vocês podem ver aí Pela minha saúde Estamos muito bem De saúde E também tem mais coisa Cara A gente vai Fazer os nossos objetivos Agora Deixa eu só me armar aqui Beleza Estamos armados Com muita coisa Meu Deus Tem um monte de coisa Aqui ainda pra botar Caraca Tem máscara Meu Deus do céu Tá A gente tem Agora falta fazer uma espada Né De diamante Galera Olha só isso Eu fiz espada Pá Machado Picareta Roll Fiz armadura completa Ainda sobrou 23 diamantes Cara Meu Deus do céu É muito Muito diamante mesmo Que eu peguei Caraca Maluco Agora eu tenho tudo De diamante Então eu posso ficar tranquilo E guardar todo o resto Que eu tenho no meu inventário Aqui Que eu agora tô full Diamante Das coisas né Olha só O cara é o cavaleiro De diamante né Agora falta a gente Encontrar as outras coisas Vem cá seus graçados Agora eu tô diamante Você não consegue fazer nada Você também Vem cá sua babaca Seus trouxas Vocês acham que vocês podem fazer alguma coisa em mim Olha lá O Shkanka O Shanka É isso aí É isso aí mesmo Mas agora que eu já peguei tudo galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Bom galera Olha só Eu botei tudo aqui Que eu peguei né Todas as coisas que eu peguei Eu botei nesse baú Nossa é muita coisa Meu Deus do céu E eu deixei só E eu deixei só com as coisas Diamante comigo E aí eu vi Como fazer esse computador aqui Eu falei Caraca Eu vou fazer esse computador Então agora eu já consigo fazer ele Deixa eu fazer aqui Eu preciso fazer um glass pane A gente vai botar o glass pane aqui Botar essa parada aqui assim E isso daqui aqui Nós temos um computador Computador quântico né Vamos botar o computador aqui Que que é isso Que que o computador faz Mas o que que você faz computador Não Computador Eu não sei o que ele faz cara Mas ele Ah olha só Agora abriu Ah Frame incomplet Como assim Frame incomplet O que que isso significa cara Hum Não sei o que isso significa Tô pensando aqui E ainda não entendi Eu quero fazer também um quantum block Pra ver se ele Como é que faz esse quantum block aqui É eu não sei como é que faz o quantum block Mas eu sei que ele realmente É uma coisa bizarra Que ele fica sumindo e aparecendo Mas Bom Não sabemos o que o computador faz Mas fizemos um computador Já é um avanço né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem seu gostei aí embaixo É o importante para a série Da Era do Futuro Esse vídeo ficou meio longo Eu sei Me desculpem por isso Mas Voltaremos no próximo episódio Com a Era do Futuro E novidades Eu quero muito ver os comentários De vocês Pra aprender mil coisas E voltar com novidades No próximo episódio Então é isso galera Muito obrigado a todos E até para o próximo vídeo De A Era do Futuro Falou galera Fui